E, Frank, somos nós! Oi, eu sou o Frank. E eu sou o inigualável Frank. Espera, não tem ninguém que seja igual a mim, não é? É, sim, com certeza. Então tá bom. Tá legal. Hoje é um dia muito especial. Sim, com toda certeza. Hoje é um dos dias mais especiais de todos. Porque hoje é o dia da letra J. Olha, é um jogo. É. Aí está, a letra J. E nós sempre comemoramos o dia da letra J com pulos no jardim. Pula! Pula, 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 pula. E dançando com os jovens. Dança! Dança, dança, dança. Dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança. E correndo, como num jogo. Corre. Corre, corre. Corre. Estamos nos exercitando bastante. Corre. E essa foi a letra J. Espera, espera, espera. Tem mais uma coisa que eu adoraria fazer no dia da letra J. O que que é? Ser o sino da janela. Um sino? É. E como é que você faz isso? Desse jeito. Sino, sino, sino. Sino, sino, sino. Eu não consigo fazer isso. Como assim você não consegue? Já deu como ser um sino da janela? Não. Então tenta. Tá bom. Não. Isso. Eu só fiz um sino. Você é um sino. Feliz dia da letra J. Puxa. Sino. Da janela. Olha só. Legal, olha. Jota. Esprevim. Versão Brasileira. Audio News.